Para iniciar a comparação, o Moto G8 Power é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G8 Power tem tela Max Vision de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do J8, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G8 Power, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 16, 8, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G8 Power foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J8 vem com Android 8.0 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G8 Power tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Do outro lado, o J8 conta com bateria 3.500 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do G8 Power são as câmeras com inteligência artificial e zoom óptico de até duas vezes e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho